Música Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Boa noite a todos, chegamos ao final do nosso décimo quarto com sua perde E a boa notícia é que o congresso, nosso congresso online, nosso primeiro congresso online Foi um sucesso de público e de crítica, recebemos muitos elogios E eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui esses dois dias Dizer que o congresso vai ficar disponível para todos vocês durante três meses Vocês podem acessar a qualquer horário, qualquer dia Agradeço também os nossos palestrantes por trazerem para nós dados atuais Obrigada pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos Todas as palestras foram preparadas, eu tenho certeza, com muito carinho Quero agradecer também a todos os presidentes de mesa A todos os coordenadores Por conduzir tão bem, com tanta elegância As nossas conferências e os nossos convidados também Nossos professores Quero agradecer aos nossos patrocinadores Por terem acreditado no nosso sonho Quando nós tivemos que passar do presencial para o online Foi difícil, mas a gente venceu mais esse desafio E eu quero agradecer muito por vocês estarem conosco O nosso congresso não seria possível sem a participação de vocês Quero parabenizar a equipe de eventos Por esse congresso maravilhoso Tão gostoso de se ver, de entrar e tão fácil Muito obrigada por todo o empenho Quero agradecer a secretaria da Soperge Que sempre esteve prontamente Está aqui representada pela nossa secretária querida Regina Que todos vocês conhecem E muito obrigada por estar sempre atento Estou nos mínimos detalhes ali sempre presente Com cada dúvida, com cada associado Com cada colega que esteve aqui com a gente Muito obrigada A Regina está aqui, mas ela está em nome de todos os nossos funcionários Quero agradecer a nossa editora da revista Que pelo trabalho nós tivemos Um envio recorde de trabalhos Foi muito difícil fazer essa seleção E ela conduziu muito bem Num tempo hábil Muito rápido, né? Por conta do... Nós prolongamos as inscrições dos sistemas livres E nós tivemos um trabalho grande E muito bem conduzido Pela nossa editora Também quero agradecer A todos os ex-presidentes Que estiveram aqui conosco Participando de mesas Dando aula Participando também Da seleção de tema livre Então, assim Foi muito bom Contar com eles E porque eles me inspiram, né? Inspiram toda a nossa diretoria Quero agradecer Também a nossa coordenadora De relacionamento com o associado Que está aqui também Doutora Cássia E por toda também Todas as ideias que a gente teve Em relação O que trazer para vocês Para colocar entre os intervalos Então, assim Cássia teve aqui também Sempre com a gente Desde o início A comissão científica Também Doutora Áurea Doutora Fátima Que também vai Falar um pouquinho Para a gente já já Quero agradecer também A toda a minha diretoria executiva Que em nenhum momento Me deixou sozinha Na tomada de decisões Nas melhores escolhas Muito difícil Assim, eu tive que quase que ser Convencida por eles Que teria que realmente ser online Eu fui durante Durante seis anos Eu fui diretora De cursos e eventos E na hora Quando chegou a minha vez De ser presidente O meu curso Aperge é online Mas Todos me pegaram no colo E estiveram comigo Em cada momento difícil Que eu tive que passar Ao longo dessa minha presidência Eles sempre estiveram comigo Então, eu quero agradecer Muito, imensamente E agora eu vou passar Para a Fátima Leite Doutora Fátima Leite Que é uma das Também presidentes Da comissão científica E vai falar Umas palavras Aqui para a gente Olá a todos Eu vou falar rapidamente Agradecer A todos os Presidentes de GT Presidentes De departamento Que enviaram Que nos ajudaram A fazer Com todo carinho Toda essa programação Que vocês tiveram acesso E dizer para vocês Que o congresso Vai terminar aqui Mas que nós Continuamos Online Com as webinars Com toda a programação Científica Disponível E que sempre estaremos Perto de vocês Com a nossa parte científica Sendo toda Dedicada A cada membro Dessa sociedade Vou voltar a palavra Para a doutora Kátia Para os nossos Novos Finais Finalizar Obrigada Obrigada Áurea Bom gente Agora seria A hora Que se fosse no presencial A gente já estaria Se abraçando Ao som Do fundo da música Cidade Maravilhosa Mas Vamos ficar aqui Com o nosso Até breve No nosso 15º Consopérs Daqui a dois anos Com a graça de Deus Vai ser presencial Com todos Com saúde Se Deus quiser E a gente vai deixar vocês Aqui com até breve Com um beijo E realmente Sorte para todos Obrigada por tudo Tá? Abraços E abraços E no próximo Já estão todos convidados Para conhecer A nossa cidade maravilhosa Ou então usufruir Mais uma vez Aqui conosco Muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa